Galera, eu sou o Gabriel e eu tô na área. Galera, hoje é dia de Power Rank aqui no canal. Hoje eu trago mais uma lista bem bacana aqui pra vocês. Vou trazer aqui as 10 séries mais aguardadas de 2024. Esse vídeo tá bom demais, galera. Eu vou separar essa lista em duas partes, até pra poder comentar melhor sobre cada uma dessas séries. Então essa primeira parte terá 5 séries e um segundo vídeo que vai vir logo em seguida. Em breve a gente vai estar postando aqui no canal. Vai ter as outras 5, beleza galera? Então se possível deixa o like, compartilha esse vídeo. Fique ligado aqui até o final porque essa lista tá bom demais, galera. Então, sem enrolação, bora lá. Ah, vamos nessa! A primeira série é The Boys. Pois é, galera. Essa aí é uma das minhas séries favoritas. É pra muitos, né? A maior série de super-heróis da atualidade. E a quarta temporada vai começar com um mês ali, né? Após os eventos do final lá de Gen V. E vai acompanhar o nosso Capitão Pátria ao lado do seu filho Ryan. É esperado também que o retorno do Soldier Boy possa sacudir aí todo esse universo de The Boys também nessa próxima temporada. Mas o que tá deixando todo mundo curioso é saber quem é o personagem que tá utilizando o traje do Black Noir, galera. Até porque o Black Noir morreu na última temporada. E vale lembrar que nos quadrinhos o Black Noir é importantíssimo pra reta final de The Boys. Quem está utilizando ali a máscara do Black Noir nos quadrinhos é realmente um plot twist muito legal. Então vamos ver aí se vai acontecer isso também na série. Lembrando aí que ainda não tem uma data de estreia, mas a expectativa é que a série chegue agora em 2024. E o próximo da lista, galera, é Fallout. Dos mesmos criadores de The Boys, Fallout é a série aí do Amazon Prime. E ela é baseada aí na franquia de games do mesmo nome e será ambientada lá em Estados Unidos, devastado lá por uma guerra nuclear em 2077. O país se torna aí ambiente de monstros, mutantes, gangues. Vai ter muitos traços lá de The Boys, tá, galera? Então aí vamos aguardar e torcer pra que essa série faça sucesso tanto quanto The Boys fez também. A estreia está prevista aí para o dia 12 de abril. E o próximo, galera, é Ruptura lá da Apple TV. Ruptura foi um sucesso estrondoso, né, de 2022, com a primeira temporada. A história acompanha cinco funcionários em uma empresa que aceitam participar de um procedimento bem louco, tá, galera? Onde quando eles estão lá trabalhando nessa empresa, eles acabam esquecendo de tudo que está acontecendo do lado de fora. Eles nem sabem quem eles são, eles só lembram de quem eles são na empresa, né? Só que quando eles saem da empresa, saem do serviço, eles não se lembram do que fizeram lá dentro. Literalmente é uma ruptura, né? Por conta da greve aí dos roteiristas, a segunda temporada acabou atrasando. Também teve alguns problemas nos bastidores por conta da equipe criativa. Mas a expectativa é que a série estreie agora com uma ótima produção, com uma ótima direção. Agora em 2024, provavelmente no segundo semestre, galera. E o próximo da lista, galera, é o problema dos três corpos. Pois é, galera, eu sei que o nome é complicado, mas essa série vai sair lá na Netflix e promete muito. A série vai acompanhar uma astrofísica da década de 60 lá na China, galera. Ela vai ser recrutada para um experimento ultra secreto com aliens. Porém, algo dá errado que vai se refletir nos tempos atuais com um grupo lá de cientistas e um detetive se unindo para enfrentar essa ameaça histórica aí para a humanidade, uma invasão alienígena. Essa série promete muito e ela está prevista para estrear logo no início do ano, no dia 21 de março. E o próximo da lista, galera, a gente tem Cobra Kai. A sexta temporada de Cobra Kai será aí a última da série e promete muito. Eu acho até que será aí a melhor série do ano, galera. Até porque essa temporada vai acompanhar o vilão Silver à frente do Cobra Kai e participando do torneio mundial de Karate, o Sekai Takai. O Miyagi-Do, liderado pelo Daniel LaRusso e pelo Johnny Lawrence, vão tentar ali se opor ao vilão. Mas esse embate não será a única atração da trama. A trama também terá lá o retorno do vilão Quiz, galera. Ele estará de volta após fugir da prisão no final lá da última temporada. Vamos ver o que ele vai aprontar. E além dele, a gente tem também as aguardadas participações especiais aí. Quem sabe o retorno da atriz Hilary Swank como Julia Pierce. Ela que foi protagonista lá de Karate Kid 4. Esse retorno eu estou esperando já há muito tempo acontecer. E quem sabe a gente tem o debut do Jack Chan e do Jada Smith, galera. Eles que fizeram lá o Karate Kid de 2010. Foi muito bom filme. E agora a gente vai ter o filme mesmo do Karate Kid juntando o Jack Chan e o Ralph McHugh lá no final de dezembro de 2024. Então provavelmente a série vai dar alguma brecha para esse filme. E eu acho que o Jack Chan ou o Jada Smith vão participar aí das gravações dessa reta final aí de Karate Kid, galera. De Cobra Kai, né? Então vamos aguardar. Eu acho que Cobra Kai, se tudo isso for confirmado, vai ser maravilhoso e vai fechar com chave de ouro. Então foi isso, galera. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se possível, deixa o like, compartilha esse vídeo. Deixa aí nos comentários qual série você está mais ansioso para assistir nesse ano de 2024. Lembrando que tem uma segunda lista que eu vou estar trazendo aqui no canal. Essa segunda lista vai ter aí cinco séries maravilhosas juntamente com essas aqui, né? Que a gente está aguardando para esse ano de 2024, beleza, galera? E vai ter Marvel também. Então muito obrigado, até a próxima e falou!